Reconquistar a liderança de mercado em nossa região. Este é o objetivo central da nova direção da Auto Teresópolis, concessionária oficial da Volkswagen em nossa cidade. Suas armas para vencer este desafio são a excelência no atendimento corroborada por uma completa linha de serviços à disposição dos consumidores, o maior estoque de veículos da cidade, tanto no segmento de usados quanto na linha zero quilômetro e a filosofia de trabalho adotada pela nova gestão, que quer priorizar o serviço de qualidade para fidelizar seus clientes. Nossa reportagem conversou com os sócios diretores da Auto Teresópolis, Landerson Brito e Moisés Ribeiro, que apontaram alguns fatores que têm contribuído para esse processo de retomada de mercado iniciado pelo grupo em nossa cidade. Para Landerson, o principal é a tranquilidade para se trabalhar e o clima acolhedor que Teresópolis tem proporcionado ao grupo. A cidade é maravilhosa, estou gostando muito, é tudo muito mais calmo, tem maior qualidade de vida hoje, não dá vontade nem de ir embora, a realidade é essa. Não é porque eu estou aqui nem estou falando, não é porque é assim mesmo que a gente está se sentindo, não só eu, como nós que vivemos do Rio de Janeiro. O pessoal é acolhedor, a resposta é mais rápida também em alguns momentos, é mais fácil de trabalhar aqui, muito mais fácil. e a ideia é ficar, ficar e ficar, né? Crescer, né? O que a gente pensa é no crescimento profissional para todo mundo, a gente está aprendendo muito também aqui na cidade. A gente não vem só com aquela capa de ser carioca, nem ter aquele jeitinho carioca, de resolver tudo no papo, de resolver tudo da melhor forma, não é assim. A gente vem com o espírito profissional, com o espírito aberto também, para aprender até mais do que ensinar. Se a gente vem com o espírito de aprender muito mais do que ensinar, é uma troca bem mais saudável, a gente consegue trabalhar com muito mais tranquilidade e chegar aos objetivos que a gente tanto espera, que é ser primeiro lugar na região. Isso aí a gente não abre mão. Nós seremos o primeiro lugar na região logo, logo. Além das questões climáticas e do clima receptivo do Teresopolitano, Landerson falou das metodologias a serem aplicadas pela concessionária a partir de agora. A gente sabe que é uma bandeira muito forte, se a gente for falar de intenção de compra, de falar de... É a bandeira mais... É a mais, vamos dizer, é a mais forte. Não é porque nós temos hoje a bandeira Volkswagen, mas a gente sabe. Isso não é desmerecendo nenhuma outra bandeira. Nós estamos falando de pesquisas. Se não quiser procurar, pode procurar. Existem pesquisas. Se a gente for falar de intenção, foi feita uma pesquisa com todos os outros concessionários, seja a Ronda, seja... Qual seria uma bandeira que eles poderiam comprar, que gostariam de ter? E esses concessionários falaram da bandeira Volkswagen. Então, isso é legal para quem tem uma bandeira Volkswagen, que é o caso da gente que está chegando no Rio. E a ideia é essa mesmo, é colocar a bandeira onde ela... Do lugar onde ela nunca deveria ter saído na região, porque a gente sabe que ela já foi em primeiro lugar. A gente tem, hoje, carros prontas e entregas, prontas e entregas na cidade. Temos taxas boas. Temos também usados... Temos hoje 100 usados em estoque, para oferecer. Quem não quiser comprar um carro zero, quiser um carro usado, nós temos de vários valores. E é isso. Estamos chegando, estamos chegando com força total. Não temos horas para fechar, não temos hora para ir embora. Quanto ao objetivo da empresa, o diretor é imperativo e determinado. A liderança de mercado é o foco principal da empresa. Não adianta a gente vir com uma experiência do Rio de Janeiro, que dá super certo lá. Aquela coisa de uma velocidade além do que se possa imaginar. Não é isso. A gente está chegando. A gente acha que a velocidade está sempre em primeiro lugar sim. A gente tem que correr na frente, senão a gente chega atrasado ou chega depois. A ideia é essa. A velocidade tem que existir. Mas tudo tem um tempo para acontecer. Cada um tem seu time e a gente tem um tempo para acontecer. E esse tempo a gente está respeitando dos funcionários. E também a gente está aprendendo. A gente não sabe se é, mas depois a gente vai entender o seguinte. O tempo aqui é um pouco diferente. Não é 120, é 110. E não deixa de ser rápido. Não é 80, não é 60. Então, esse tempo vai ser realmente com o tempo que a gente vai entender o que é melhor para concessionários e o que é melhor para a gente também. Para a gente continuar tendo essa boa vida que a gente quer ter. Boa vida no bom sentido. De ter uma qualidade de vida boa. A gente está trabalhando no lugar que a gente gosta. Que esse é um lugar que a gente aprendeu a gostar. E naturalmente ele está inserido. Já a gente gosta realmente. E a ideia é todo mundo crescer, mesclar conhecimento sim. É entender um pouco mais do que o povo gosta aqui. Do que o povo entende. Do que ele entende como ser profissional. E mesclar. É troca de experiência mesmo. Por a concessionária ter ficado algum tempo parada. A gente até estava sem a quantidade de peças necessárias para atender a Teresópolis e região. Só que hoje, o que é legal a gente salientar. Que peças e serviços, a gente está completos. Estamos completos. Se a peça a gente não estiver aqui no Alto Teresópolis, a gente encomenda. E a peça chega em 24, 48 horas. Isso é bem tranquilo para a gente hoje. Serviços, nem se fala. É melhor falar de autorizado. Consertar o carro não autorizado é sempre melhor. E os preços estão ótimos, cara. É só vir, fazer o orçamento e ter uma garantia de concessionária de voo que se vale. Falando um pouquinho também de consórcio. Estamos montando uma equipe de consórcio. Que vai atender interior. Toda a grande Teresópolis. Sem contar na própria concessionária. Que a gente tem preços ótimos também. Começando a 400 e poucos reais. Temos preços. Hoje temos também consórcio para os carros mais pesados também. Que a gente fala do Jetta, a gente fala de um carro um pouco mais caro. Existem consórcios também. Sim, cara. Hoje a concessionária está completa. Para Frederico Siqueira, que permanece na empresa com a nova direção, a chegada dos novos sócios traz mais oxigênio para a concessionária. Queria dizer para o povo teresopolitano, né? Que a chegada do Moisés e do Landim aqui na concessionária é um negócio muito bom para a gente. É muito bom para os clientes. É bom para a marca. São pessoas de confiabilidade. Nós escolhemos a dedo essas pessoas para somar com a gente. Nós tivemos um problema no passado e agora nós queremos reerguer a marca, buscar ser líder. Essa é a nossa meta. E queremos dar o melhor para a nossa clientela aqui de Teresópolis. E a adjacência, claro. A Auto Teresópolis fica na Avenida Presidente Roosevelt, 116, na Barra do Imbuí. E o telefone para contato é o 2742-5300. O E smoother擊 Arms. O ESCO-6200. O ESCO-6800. O que é isso?